Estamos no ar com a segunda edição do Capcast aqui no YouTube do 1,2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudinick e te convido a fazer o programa com a gente. Deixa aí o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio pra gente. Estamos empolgados aí por fazer esse podcast pra torcida do Atlético Paranaense aqui no 1,2 Esportes. Pra gente começar esse programa, vou começar apresentando uma novidade. Sandro Moser, jornalista atleticano e que está substituindo o Michele Tordic nessa segunda edição do Capcast. Sandro, muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço essa honra aí que eu nem mereço. Eu fiz o nível do programa cair, que a Michele aí substituiu. Vou tentar fazer aquele lateral direito que não deixa a bola sair pela linha de lado e não comete muitas reversões. Perfeito. Os Tordicers estão em polvorosa, mas a Michele teve um compromisso profissional e na próxima semana ela está de volta com a gente. Murilo, Gettini, o Doc. Sempre acertando, hein, Fernando? Aí, ó. Sim, hein. Eu treino. Segunda vez seguida. Todo programa eu treino o seu nome. Muito bom. Espetacular. E Renato Marchiori? Nós. O Corneta. O Corneta. Temos o Doc e o Corneta. É. Não. Ó, já mencionou o Tiago Nunes cedo. A gente nem colocou nada e o cara já me vem com essa cara. Já mencionou cedo o Tiago Nunes. Então, para quem está nos assistindo, aí se você não é inscrito ainda no YouTube do 1,2 Esportes, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e ajude-nos a compartilhar esse conteúdo. Mande aí para os familiares, para os amigos, para a gente chegar no maior número possível de pessoas e de torcedores do Furacão. Para a gente começar, então, essa segunda edição do CapCast, tem jogo importantíssimo contra o Inter na próxima quinta-feira na Liga Arena. E dá, eu quero saber se dá para vocês um sentimento aí de semifinal de Libertadores que não aconteceu. Porque o adversário está na semifinal, podia ser o Atlético, né, Renato? Se não fosse o Wesley, estaríamos lá. Mas, infelizmente... Já botou o culpado aí, né? Já, lógico. Mas, para mim, 100% de culpa é dele. Mas conseguiu deixar para trás isso ou fica ainda um sentimento? Não, não. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente continua com essa ferida aberta ainda. Eu acho que essa ferida só fecha se o ano terminar muito bem aí. Desclassificado no G4, né? Com o time jogando bem e tal. Mas essa aí é uma tristeza. É curiosa essa sequência de jogos que é onde a gente queria estar, né? Que é o Inter. Depois vai ter o Clássico, que é onde a gente não queria estar, né? Que é o rival. E depois é onde a gente provavelmente vai estar, que é o lugar do Bragantino, né? Que é com eles que nós estamos disputando. Então, são jogos, são três, uma sequência de três jogos muito importantes aí que vale uma mobilização especial do time, né? E aí, Doc? Acho que uma falha, mais uma vez, de planejamento, uma coisa que a gente tem citado bastante, né? Envolvendo o Atlético. Ninguém quer errar, logicamente. Mas é uma pena. Poderia ser o Atlético aí, né? Numa semifinal de Libertadores. Acho que é um sentimento ali de todo torcedor, né? Por tudo que representava também esses anos que precedem o centenário do clube, né? Principalmente pela maneira que a Libertadores se desenvolveu também. É triste, mas eu acho que a gente tem que agora olhar pra frente também. Brasileiro aí é muito palpável a vaga pela Libertadores. Chegar entre os quatro aí pra ter uma tranquilidade na pré-temporada também do ano que vem. Fazer um bom planejamento, já começando agora. E ser feliz na Libertadores no centenário. E muito também pela forma que a gente foi eliminado, né? Porque a gente perdeu nos pênaltis. Tendo chance pra... A gente fez 2x0 e segurou o jogo, podendo ter ido pra cima dos caras. A gente jogou o primeiro jogo com o Thiago Andrade, né? Então, enfim. É uma dor tão terrível, porque se você projetar o que pode ser essa final de Libertadores no Maracanã, né? É. Uma coisa... Em casa, vem dizer, né? Em casa. Brasil, né? Um evento histórico, né? Que tava contratado já na nossa alma. Então, não é fácil. É verdade, é verdade. E pra esse jogo aí contra o Inter, temos os voltas aí importantes, né? Fernandinho, Vitor Roque e Canóbio, que fez gol, inclusive, pela seleção do Uruguai. Os três voltam, acho que não é unânime, né? Que eles voltam como titulares. Voltam naturalmente. Não sei se o Sandro tem alguma ressalva com o Canóbio ali. Imagina, eu sou um canobista. Sim. Na primeira hora. Canobista, né? Anobista. Nunistas. Não, o Canóbio, ele é, evidentemente, é o titular do Atlético. Vem de uma grande atuação na seleção uruguaia, né? O Canóbio tem grande fase, né? O grande momento dele. Que eu sou fã dele desde o começo. Você é biocista também, não? Como assim? Do Marcelo Bielsa. Gosta do Marcelo Bielsa? Claro, claro, claro. Você acha que ele melhora o Canóbio? Certamente, né, cara? Onde o Bielsa passou, ele melhorou o futebol em geral, né? E o Canóbio, lógico, é legal que ele tenha essa convivência com o Bielsa. Mas ele já tinha melhorado bastante aqui no Atlético. Então, ele, evidentemente, vai jogar, né? Acho que uma coisa que é meio trágica e até vai soar mal aqui, o que eu vou falar. E eu, por exemplo, sou um dos caras que adorou a chegada do Vidal, né? Até briguei com meus amigos e tudo mais. Mas para o Wesley, que é um amigo do Renato, resolve um problema, né? Porque ele realmente não soube usar o Vidal, né? Sim. Então, essa contusão que é muito triste. Mas não soube usar o Vidal ou não tinha mais o que tirar do Vidal? Eu acho que o Vidal, na verdade, ele escolhe onde ele joga, né? Porque, como eu falei da outra vez... A envergadura moral dele é muito grande. O Wesley não escala o Vidal, o Wesley não tira o Vidal e o Wesley não posiciona o Vidal. O Vidal joga onde ele quer, ele faz o que ele quer fazer. Então, eu acho que, concordo com o Mozart, ele vai dar uma ajudada na vida dele, tirar o Vidal. Porque ele vai ter que se virar com o que tem, com os outros jogadores que vão acabar assumindo o lugar dele. E a gente tem, agora, infelizmente, o Christian vai ficar, parece que, mais 30 dias fora. Vai demorar ainda pra voltar. O Christian, inclusive, naquele jogo do Inter, do primeiro turno, fez um golaço, né? Fez um golaço. Golaço. E foi uma das melhores atuações do Atlético na temporada, também, se a gente for ver assim, né? Foi um... O William Bigode dele. Sim, gol de cobertura. Cobertura. Foi um jogo de recuperação, talvez o melhor jogo, né? O Christian, assim, fez muita falta, né? Se pensar o que faltou nessa... Vamos falando da Libertadores de novo, mas... Uma das coisas que faltaram foi o Christian. Com certeza. Fase goleadora dele. Sim. Ele acha que, talvez, seja o jogador do futebol brasileiro com o melhor chute, meia distância, sim, né? Não tem ninguém que bate bem com ele. Ah, e faltou jogar com 11, né? Porque a gente jogou com 10 na atitude. Então. Já é difícil jogar com 11. Jogar com 10 é impossível. Enfim, enfim. Esse assunto de time, assim, acho que a gente não pode tirar o Vitor Buenari. Titular também, acho que na melhor fase que ele tá, né? Tem que ser aproveitado aí e tentar tirar o melhor dele, né? Sim, com certeza. Quem sai do time pra entrar aí o Fernandinho, o Vitor Roque, obviamente... É escalável também. É escalável. É escalável. Pode ter uma perna que ele joga, né? Isso. Do time que jogou o Flamengo, é muito fácil, né? Saiu o Hugo Moura, entra o Fernandinho. Saiu o Pablo, entra o Vitor Roque. Saiu o Coelho, entra o Canópolis. Sem mistério, né? Não tem conversa. Fora, não obstante, a grande contribuição que os três deram na vitória contra o Flamengo, né? Com certeza. Acho que o Pablo, inclusive, faz o time jogar diferente, né? Tocando a bola na frente e tal, mas é... Mesmo o Coelho, apesar dele ter uma última bola muito ruim, né? A última... A decisão dele é horrível. Mas ele contribui muito pro time, ele é muito... Ele se doa demais, né? É, não tem ele. Você não vê ele parado, você não vê ele... Não, não. Se... Obstede, né? De jogar. Ele tá sempre em cima. Ele acha que desde sempre, né? Tá lá errando. Tá errando. Vai tá lá. Ele chutando, quando eu vejo que ele vai armar pro chutar, eu já... Que quando ele chuta e acerta, é golaço. Golaço. Um por cento. Pouco, né? Acho que foram dois por cento. Mas eu acho que é legal isso, porque é um cara que se doa, acho que até no próprio jogo contra o Flamengo, se a gente observar, é um cara que tava na zaga e apoiando os laterais, no meio. É, eu não acho ele ruim, não. Eu acho que ele é uma opção boa. Ele é um cara que segura muito bem a bola no ataque. Coisa que os demais não fazem. Tem dado assistências importantes também. E mesmo o próprio Canobis, se for ver, a última bola do Canobis também não é aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Ele corre, 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 às vezes chega e o que que eu vou fazer agora? Tô procurando os números do Cuejo aqui. Ano passado, 47 jogos, 3 gols e 5 assistências. Nesse ano, 41 jogos, 2 gols e 4 assistências. Pra atacante, é muito pouco. É pouco. É muito pouco. É o desempenho tático daí que é importante. Mas ele também não tá jogando com tanta regularidade, né? Ele é hoje um primeiro reserva ali da fonte. Mas veio pra ser titular. Veio pra ser titular. São médias parecidas os dois anos. Então você vê que não são... Se é uma má fase, ela é um pouco duradoura. Eu acho que é bem isso que eles falaram. Não é uma má fase. Ele talvez não seja aquele jogador que alguém possa ter imaginado. Mas ele tem contribuindo com o que ele pode, né? Ele veio falando que não queria vir, que queria ficar no Bragantino. Que não sei o que. O pessoal já veio meio... Eu, por exemplo. Eu não queria que ele viesse. Porque ele quer ficar no Bragantino, fica no Bragantino. Pô, por que que torceram esse cara? Deixa ele lá. Depois que ele veio, a gente até comprou um pouco, né? Isso. Eu acho que ele demonstrou essa raça, essa aplicação tática ali. Acho que isso é o mais importante, né? Mais do que como ele veio, como ele chegou, né? Ainda que o clima tenha sido criado ali. Mas é um cara que tem a importância dele no elenco, né? Como o Renato falou, acho que um reserva ali não é um titular. Não vai ser um titular. Mas quando precisa de alguém, o Coelho acho que faz o papel dele e desempenha bem. Taticamente é um cara importante pro time. Eu não lembrava essa história do Bragantino. Eu queria vir. Eu quero ficar no Bragantino. Eu amo o Bragantino. Eu amo o Bragantino. Explica muita coisa. Ele já tava na final do selo americano, no Bragantino? Tava. Jogou bem, incomodou, incomodou. Foi um ressentimento ali. Pode ser. Pode ser. Falar assim, não tem nem anos-luz de comparação, né? Cuejo pro cara que eu vou falar agora. Cicupira. Você tava agora num lançamento. Conta aí pra gente como que é. Vai ter um memorial pro Cicupira. É, então eu tava participando de um evento bem emocionante. Agora na tarde do dia que nós estamos gravando. Você que está vendo a gente em qualquer momento da posteridade. Então a família do Cicupira doou um pedaço, um grande pedaço importante do acervo dele. Vamos chamar de memorabilia da carreira do Cicupira. Então tem bolas, tem fotos, coisas exclusivas. Um monte de coisa muito legal pra um memorial que é um memorial de esporte, que é a Secretaria do Esporte, né? Não sei se é exatamente essa a nomenclatura aí. É a Esmelta, né? Que tá montando lá no Ginásio Tarumão, onde ele estudou, né? Ele se formou, foi professor lá no Ginásio Almeida de Almeida. Então vai ter agora... Então esse foi o pontapé inicial do lançamento. Então muitos amigos, ex-colegas e pessoal, a imprensa das antigas e tal. Foi lá. A família tava lá, né? Teve esse momento, essa doação. Foi bem bonito. Pra quem não sabe, né? O Sandro Moser é o autor do livro do Cicupira. Aliás, sempre que eu falo, recomendo. Quem não leu, leia. E quem ganhou numa promoção o livro e tem autografado em... Vá buscar, Renato Marquinhos. Sabia disso, Doc? Espetacular. Não, não. Você sabia que ele ganhou e não pegou? Não pegou o livro. Mas é teu. É meu. Leia o livro. Você está mais lá onde deve estar o livro, mas... Se você não voltar aqui na próxima semana com o livro... Acho justo. Uma heresia isso aí. Uma punição para... E ter o Sandro aqui com a gente hoje é um prazer, cara. Merece uma punição, né, Sandro? Mas foi bem bonito lá o negócio. Que bom. Tomara que dê certo aí. O Estado, acho que pode servir pra isso, né? Pra cuidar um pouco dessa... Preservar essa memória, né? Tem dinheiro, tem uma equipe mais entusiasmada. É difícil, né? E vai ter estátua também, né? Vai ter estátua também, né? Que acho que é uma iniciativa mais ligada... Daí é a Prefeitura Municipal e... Não sei exatamente em que pé que tá, mas acho que toda homenagem para o Cicupira é pouca. É verdade. Aí o cara começa comparando o Cuejo com o Cicupira. Não, não. Eu falei, está anos luz de distância, né? Eu achei que ele ia comparar com o Vitinho, né? É, eu falei. Foi uma coisa na troca. Mais ou menos trocar o Cuejo pelo Vitinho é... Mais ou menos trocar a Michele por mim. Troca meio... Fiquem com o Vitinho e nós vamos ficar com o Cicupira. Grandes valores, grandes valores. Então tá, eu sou fã do Cicupira. Então, sempre que eu estou falando essa bobagem, eu entendo o futebol dele. Eu acho, mesmo quando ele erra, assim, ele tem uma... Se lamenta muito. Exatamente. É o gringo, né? É o argentino mesmo. Então ele tem uma autocrítica, assim, contagiante até, emocionante. Ai, ai, falar em contagiante, nessa segunda-feira, quatro anos da conquista do Atlético na Copa do Brasil. E dá para falar do Thiago Nunes já. Já quer falar do Thiago Nunes? Sempre. Era o técnico daquela conquista. Ainda bem, ele não saiu em nenhuma foto que o Atlético publicou. Não tem Thiago Nunes em nenhuma foto. Não é coincidência. Por que será? Não é coincidência. Você está falando no site? No site. Não tem nenhuma foto. Nem na época tinha? Não, agora. Na época tinha. Se lembraram tudo e não tem uma citação. Não tem uma foto dele. O Doc deve ter... Não, não, não. Deve ter chorado. O que é isso? Deve ter chorado. Enfim, mas quatro anos de uma data histórica, né? Eu acho que a Copa do Brasil é a mais importante que as Sul-Americanas. Concordo. É o segundo título mais importante da história do Atlético. Vocês lembram o time titular daquele jogo contra o Inter? O Decor? Não pode ler aí. Claro. Eu tenho... Vai, chuta. O time titular é Santos, Kelvin, Bambu, Léo Pereira e Azevedo. Lembrando que o Thiago Eliana estava suspenso nessa... O Pedro Henrique, ele tinha jogado pelo Corinthians. Ah, é verdade. Não podia atuar na Copa do Brasil. Não podia jogar. Meio campo, vai. O Wellington, o Bruninho... Saudade. Cittadini. Cittadini. O cara do primeiro gol. Fez gol. E o ataque? Bruno... Não, era Bruno. Rony. Rony. Marco Ruben. Marco Ruben. Marco Ruben. É, Rony não. O titular. O titular não. Rony, Marco Ruben e... Ni... Ni... Ah, agora nós somos o Nicão. O Nicão. O Nicão. Jamais. Deixando para o final. O Nicão era maestro. Os únicos daquele elenco, sem tirar... Sem contar o Pedro Henrique e o Thiago Nunes, né? Que estão ainda... Thiago Heleno. Thiago Heleno. Poderia estar o Thiago Nunes. Infelizmente... É o ato falho, né? O inconsciente é o ato falho. São o Madson e o Eric que estão jogando o Madson. Inclusive entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Mas é um momento histórico, né? É uma partida inigualável para o Atlético. E teve o lance da Sirineta, né? Que culminou no segundo gol do jogo. Mas... Emblemático. Emblemático, né? Emblemático. Eu acho que é o grande gol aí da história do Atlético, né? Eu acho também. E da Copa do Brasil também, poxa. Que foi? É marcante. Da Copa do Brasil, sim, né? Muito marcante. Sabe, faltou o Vitor Hugo Morales lá que na Rô, gol do Maradona em 86, para dar o tom épico que merecia aquela jogada. Porque para a torcida do Atlético, para mim, pelo menos, foi a jogada de todos os tempos. Foi uma jogada sensacional. Aí, puxando esse gancho... E agora? Marcelo Cirino foi afastado, né? A diretoria... Acho que foi uma forma totalmente inadequada de um jogador com a história que ele tem, né? Eu acho que se tem e deve ter, provavelmente, os problemas internos que estão tentando resolver. Mas não era a forma. Deixa ele treinando, coloca ele lá numa partida para encerrar a carreira e libera o cara de uma forma mais digna, né? E acho que tem... É isso que eu ia falar. Acho que até independente da maneira que o jogador se porta dentro do clube ou pela história que ele constrói, né? O ser humano ali... Um ser humano incrível, né? Como a gente fala. Mas é importante você tratar bem o jogador, o profissional. Eu sinto saudades da Michelle também, de que ele esteja muito bem representado com o Sandro. Mas o Marcelo tem uma significância muito grande justamente pelo Lance, né? Pode ter sido... E anteriormente vinha jogando pelo Atlético, já em outras passagens. É criado Atlético, né? É criado Atlético. O Marcelo, ele é o sobrevivente, vamos dizer assim, do time que foi para a final da Copinha. Ah, da Copinha. Ah, da Copinha de 2009. Nove, né? Nove, né? O Atlético perdeu com o Corinthians. Então ele era reserva do time, mas ele jogava mais o Patrick que ele é Eduardo Salles. Mas o Marcelo, a gente já percebia que quem tinha potencial ali era ele, né? E ele entrou, fez gols decisivos lá e desde então, cara... Ele viveu várias fases no Atlético. Todas as fases, né? Ele só jogou bem no Atlético. Não teve outro time. Quando ele foi para o Flamengo, foi um desastre. Foi um desastre, não conseguiu, né? Foi para o Inter, inclusive. Ele jogou no Inter. Contra quem? Foi para o Vitória, né? Acho que a primeira saída da BN foi para o Vitória. Aí ele voltou no time que jogava em Paranaguá ainda, né? Que grandes momentos da história. É, naquele time da Série B, né? Aí ele foi fundamental no time de 2013, né? Sim. Chegamos na Libertadores, na final da Copa do Brasil. Fez gol na final também, né? Era como é que tinha algum locutor que criou uma imagem que era engraçada, assim, que era o Paulo Baier, o Marcelo e o Edson, era o arco, a flecha e o veneno, né? Sensacional, né? Não lembro quem foi. É, então sensacional. Então ele tinha essa jogada pronta, né? Que a velocidade do Marcelo, ele era emmarcado naquele tempo, né? Ele fez um golaço no Rogério Senna e na Vila Capanema, que é um jogador histórico. Mas eu não tenho detalhes, não sei o que aconteceu, a gente lamenta. Mas no futebol as coisas não são definitivas, né? Acho que tudo, acho que tem gente inteligente o suficiente lá pra se resolver. Você acha que volta atrás? Não, se for o caso, acho que dá pra voltar, né? Você voltaria. Eu voltaria, porque eu tenho ele na conta dos jogadores históricos, assim, né? Então eu tenho profundo respeito pela história do Marcelo, pela figura dele, né? É, e é que assim, a gente sabe que hoje no time, no elenco que a gente tem, ele não tem mais espaço, né? Tá bem. Desde que chegou, na verdade, né? Tá com o cara com o devido respeito. E ele chegou e teve uma lesão ainda, né? É, ficou quase um ano. Teve uma lesão, que ele já teve antes também. Uma lesão do ligamento cruzado, que é a mais chata. Ele já teve na China, né? Daí voltou, se recuperou, veio pro Atlético. E, enfim, teve a lesão novamente. Deu muito azar também. E ele não tá jogando mais num nível de competição aí que hoje o Atlético exige, né? Com certeza. Acho que talvez esteja mais justamente pelo que criou, pelo passado. É um cara que, talvez, né? Em outros clubes aí possa render. Toda sorte pro Marcelo, a gente deseja também, né? E a serineta tá aí, né? Tá aí, exatamente. Nos muros e tatuagens. Tatuagens. No YouTube, eternizada, né? Vocês foram pra Porto Alegre? Eu também ia falar. Esse lance do serino, inclusive, a gente tava junto, um lá do outro. Tava com a Biula, a esposa do Renato. Lembro que a gente tava cronometrando o quanto faltava pro final do jogo. E aquela tensão ali. De repente a Biula olha pra mim e fala, Doc, quanto que falta? Eu falo, cara, 30 segundos. E nesse lance surgiu do Marcelo. Cara, aí você já sabe a história, aí que espetáculo, né? Até a TV. Acho que um dos grandes momentos meus de ter presenciado um jogo ao vivo foi esse jogo, sem dúvida. Foi um jogo extraordinário. E eu olhava pro Juba do lado e a gente tomando uma pressão do Inter falava, Juba, e aí? Ele olhava, tamo moendo. Um abraço pro Juba aí, pessoal da Furacão.com, sempre acompanhando a gente também. Enfim, jogo histórico pro Atlético. E vamos botar o gancho aí, cara, do Thiago Nunes, não. Você viu o que aconteceu essa semana com o Thiago Nunes? Então, rapaz, eu fiquei sabendo e o Sandro falou uma coisa importantíssima. No futebol não há nada de definitivo. Isso marca, eu acho que até... Já saiu do Thiago Nunes? Não, jamais. Pelo contrário, eu acho que isso é o que... O retorno dele vai acontecer, né? Até você sabe, velho. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele, né? Ele no campeonato peruano... É, não chegou, né? Mas ele deu uma encarada ali no Jorge Fossati, né? Que jogou no Curitiba, ex-goleiro do Curitiba. Foi por isso, né, cara? Ele tem algum ranço... Um atletivo ali. Ele devia ter o futebol de botão do Fossati. Clássico! Sabe que o Thiago Nunes é mais novo do que eu, né, cara? Então, quando você sente que está ficando velho, você vê que os jogadores estão ficando mais velhos que você. Quantos anos você tem? 45. Quando você vê que o técnico é mais novo que você, é porque você ficou velho, né? O Thiago tem 43, né? É uma grande figura o Thiago Nunes, mas ele é muito aguerrido, assim, né? Ele sempre foi nervosinho, né? E é o clássico, né, cara? E ele está cabeça a cabeça lá, eles estão disputando o título. Era o time dele, o Sporting Cristal, está na liderança, né? Foi o clássico contra o Universitário, empatado em 0x0, o Sporting Cristal está na mesma pontuação, mas tem um jogo a menos. Isso mesmo. E ele pode ganhar aí, quem sabe, o título do Clausura, né? Eu sou tão velho que eu vi o Fossati jogar no coxo. Era bom o goleiro ou não? Não quando jogou no coxo. Teve uma história bonita na carreira, né, no futebol uruguai. Menos no coxo. Mas no coxo ele veio ainda para um período trágico, né? Era um período muito terrível, né? É o pós-bergue, né? É o coxa pós-bergue, que o paraquedas do coxo tinha embolado, assim, e acabou na terceira divisão, né? Enfim, enfim. Esse Thiago Nunes aí criando um clima quente lá no campeonato peruano, voltando às notícias aí, também pelo bom desempenho e para o... Excelente trabalho. Você que falava aí que eu nunca fiz um bom trabalho fora do Atlético, olha aí. Mas também no Peru até eu faço o Peru anão, o Cevichão. O Cevichão. O que é isso? Nada vale. Vamos reconhecer o mesmo cara. Um abraço, um abraço para o Thiago Nunes, que com certeza está nos assistindo. Vamos mandar o vídeo para ele assistir. Nossa, amamos você todos. É uma unanimidade do Atlético, da torcida. É um cara muito, muito gente boa. Um abraço, Thiagão. E sempre fala muito bem do Atlético, né? Apesar da saída, como foi, ele sempre deixou aí uma impressão que ele realmente se conectou mesmo com a torcida do Atlético. Eternamente. Falando então, agora eu estou nos ganchos hoje, de um esquentadinho para outro. Vamos para outro esquentadinho. Vou pedir até para botar na tela ali a imagem do CEO do Atlético, né? O Alexandre Matos. Matos, não, não é essa imagem ainda. Esse é depois. É depois. O Alexandre Matos ali, diretor do Atlético. Daqui a pouco o Rogério coloca aí na tela. Mas, e aí? Vocês acham que o Matos deve permanecer para o ano que vem? Ele tem mais acertos do que erros do Atlético? Não vou ter que colocar nessa fogueira agora, né, Sandro? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês estão achando desse? Eu gostaria que permanecesse. Acho que ele tem erros e acertos, mais erros do que acertos. E o grande acerto, sem dúvida... Isso, agora sim. É o nosso amigo Vitor Roque, né? Que se não fosse Matos, não teria Vitor Roque. Então, eu acho que só isso daí já pagou toda a vinda dele, todo o custo que ele tenha tido, enfim. Acho ainda que ele dá algumas cabeçadas. Acho que ele é um pouco... O estilo ruim do Petralha ele também tem. Aquela coisa de pouca conversa. Mas acho que, sem dúvida, eu permaneceria com ele. Acho que ele não vai permanecer, mas gostaria que ficasse. E aí, Doc? Eu acho que é um cara inteligente. É um cara que vê o esporte também, a parte comercial. A gente sabe que isso no futebol é muito presente. De uma maneira muito assertiva. Acho que o Matos aí, ele deve estar em pauta de qualquer clube grande. Ele é muito respeitado, né? Muito respeitado fora. E a gente vê pelas viagens que faz. Talvez o Sandro até possa espanar um pouquinho melhor ali. Mas eu concordo com o Renato também. Acho que é um cara que, talvez a longo prazo, por um projeto, faz muito sentido. Essa questão da personalidade, talvez, até, que converge com a do Marcelo Petralha, também é algo interessante. Mas, sem dúvida, é um cara que acertou. Talvez tenha errado também em alguns aspectos, mas ninguém é perfeito também. Mas o que ele poderia fazer, acho que ele fez bem feito. Eu torceria para que ele continuasse, de fato. Mas, aí vai do projeto do Atlético também. A gente espera o melhor também. Tomara que dê tudo certo. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo, que os meus amigos estão falando ali. Eu acho que, para a tentativa que o Atlético, e a meu ver, bem-sucedida, fez, de tentar dar um passo à frente, de mudar um pouco a maneira de se posicionar no mercado, é só essa, a grande ousadia de trazer o Vitor Roque, né? Então, a passagem dele aí já está marcada para sempre. E eu acho que ele pode ficar assim, cara. E, a meu ver, deveria. E, no contexto, assim, que a gente tem o Petralha, né? Com as questões de saúde dele sendo tratadas, está em casa, está cada vez menos no dia-a-dia, né? Ainda trata de assuntos importantes do Atlético, mas o dia-a-dia ele está afastado. Ele deixou lá, tem o presidente, hoje, o Aguinaldo, tem o Rodrigo Gama, tem o Lara, tem o Matos. A personalidade do Matos até traz um negócio, assim, de imposição, né? De um cara conhecido e que conhece, conhece de futebol. Esse lado também vocês veem como positivo? Eu vejo como positivo. Na ausência do Petralha, né? O Petralha, assim, eu ainda imagino, né? A gente não sabe. Mas que tudo que seja importante dentro do Atlético Paranaense, ou que mais ou menos importante, passa ainda pelo crivo do Petralha. E tem que passar, né? E tem que passar. E o nosso medo é quando não passar, né? O que vai acontecer? Talvez a única mudança que a gente ainda não esteja preparado no Atlético, como eu sempre falo, é o único cara que não tem ainda um sucessor. Mesmo porque ele não quis criar, mas... Ele não vai ter, né? Ele não vai ter. E o Matos não é o cara. Mas tem presença, né? Mas no momento, assim... No momento, eu acho que quem... Hoje, quem está mandando mais no clube depois do Petralha é o Matos. É quem pode, na verdade, eu acho. É o cara do negócio, do business ali do Atlético, né? Então, é um cara que tem uma posição, tem uma presença. Acho que como a gente estava comentando, você comentou bem, né, Fernando, de estar ali junto. Eu acho que é um cara que representa, querendo ou não, o Atlético fora, dentro também. Eu estou tentando lembrar aqui, faz tempo que o Atlético não tinha um diretor, assim, de nome pesado para o futebol, como o Matos, né? Vocês recordam aí quem? Acho que não teve, né? Que era... Difícil, né? Que esteve no clube, assim, para fazer essa função? Especificamente, né? No time campeão, era o Rui Costa, né? Nos dois meses... É, que também tinha uma carreira, mas não como a do Matos, né? Sim, é verdade. Teve o Rui Costa... O Matos tem outro tipo de agenda, outro tipo de presença, de personalidade... O Rui Costa estava já na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. É verdade. E pouco aparecia, na verdade, né? Interessante. Era outro... Era outro perfil. Era outro perfil, mas ele... Não dá para negar que ele também tem uma história importante. Sim, é verdade. Eu não recordava, mas é... É verdade, o nome que... Eu não sei onde ele está hoje, mas... É um nome que tem... Trabalhou no Grêmio, trabalhou em outros clubes também, né? Tem uma carreira importante aí. Acho que ele saiu no vestiário ali, até. Ele foi no dia seguinte do título e saiu, né? Ah, entendi. Uma coisa assim. Bom, não lembrava de verdade do Rui Boa, boa lembrança tua. Eu só consigo lembrar dos anos 80, assim. Mas é isso. Não, mas se for seletivo, os anos 80 não... Tem memórias boas, mas a maior parte não é memória boa, né? Não é tão boa assim, né? Como não, cara? Já os anos 80 foram... O Atlético foi campeão cinco vezes, né? Mas, assim... Títulos estaduais, né? Era outra época, né? Sim. Quando os títulos estaduais eram razoavelmente importantes, porque era aquilo que a gente disputava de verdade, né? Sim. E acho que ali foi forjado, né? Essa coisa do atleticanismo, né? Acho que quem sobrevive hoje traz... Não é pelos títulos de agora, acho que isso potencializa, intensifica, mas o atleticanismo tá na dificuldade. É o que a gente sempre fala. Hoje em dia é muito fácil você torcer pro Atlético. Sim. Do tempo que a gente torcia no Pinheirão ou no Couto Pereira, era bem mais difícil, porque você não tinha título, você... Contratações de peso era você buscar o Quita com 40 anos no aeroporto. Então era outro tipo de... Era outro patamar. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente compete com grandes times, mesmo na contratação de jogadores que estavam se destacando fora. É isso aí. Como foi o caso dos... Primeiro o Matos, então foi um cara que tá no Atlético desde os anos 80, que depois voltou e que tem um outro perfil, que é o Antônio Carleto Sobrinho. Sim, sim. Que trouxe, por exemplo, o Ostra e Assis numa troca com o Inter e depois nos anos 90 já no Atlético Total também fez várias. Então ele era um cara que quase trouxe o Berbatov pro Atlético. Ah, é? Essa eu não sabia. O Berbatov? Essa história é fantástica. Conta essa história pra gente. num jogo, numa excursão do Sub-20 na Europa, tinha uma figura lá fazendo contra o time da Bulgária, não sei exatamente qual, ele olhou, esse é o cara, não interessa quanto que... Esse aí é o melhor atacante que eu já vi. Pô, e ele indicou pro Atlético o Berbatov e inclusive tentaram começar a conversar com os caras lá. Pô, você dá uma matéria legal, vamos atrás dessa história aí. Que legal, hein? Só o Berbatov jogou no United. Pô, ele tem um impulso pelo United ali, incríveis, né? Então, já pensou? E pra época, né? Imagina se chega assim. Não sei exatamente que ano, mas essa história é real. Mas deve ser anos 90 ali, né? É, sim, sim. Aliás... Um pouquinho antes, ele foi pro United com 20, né? Então deve ser um... Que espetáculo. Aliás, eu soube agora, recinto, que o Carleto ainda continua dando seus pitacos ali, trabalhando com... Indicando alguns jogadores do Atlético. Não tá totalmente afastado, não. Eu vi ele ali pela região da Baixada também. Ah, é? Legal. Eu adoro ele. Legal, legal. Pessoal, o próximo tema aqui... Sub-23. Vocês estão com saudade de Sub-23, não? Eu tô. Time Sub-23? Eu acho que pro Paranaense é o ideal. Você acha que ano que vem, Sub-23... Porque o principal problema, o Atlético não tá revelando mais jogadores. Perfeito. Tanto que você vê que no time de cima, hoje a gente tem pouca base, né? Tem. Se for ver, a gente tem o Eric de base e tem o Bento de base. Mas tem grandes revelações do Sub-23, né? Não, o Eric é do... Não, o Eric não. O Eric é do... Do Operário. Do Operário, né? Isso. Então a gente só tem o Bento de base. Quem mais? Bento e o Léo Lins. Os outros são fora. Os dois gols Léo Lins. Os dois gols Lins. E o Mikael, né? Os três gols Lins. Porque nenhum dos zagueiros é base. Nenhum dos laterais é base. Meio de campo... É só o Fernandinho. Mas não conta, né? É uma base que já rodou muita base. Como o Pablo também, né? É, o Pablo também. Mas jogadores novos, né? Mas dos titulares são todos os jogadores que a gente está trazendo. Mesmo que sejam jogadores novos que estão despontando agora. Mas antes a gente conseguia revelar mais jogadores. E talvez pelo projeto Sub-23. Acho que é isso que faz mais falta, na verdade. O Atlético, nesses últimos anos ali, não teve o impacto... Que o Sub-23, na verdade, tem a ideia do clube, né? De servir até como base em um campeonato ali mais experimental, né? Ou que pode destacar os jogadores. E isso não passou, nesses últimos anos, para o profissional. Então o Atlético está um pouco carente, talvez, desses bons jogadores. Que venham a desempenhar esse papel no futuro. Lembrei também que tem o Romulo e o William Bigoli também esse trabalho. Mas o... Acho que tem a ver com a circunstância, né? Dependendo do calendário, dos campeonatos. É, porque também aquilo que a gente sempre reclama. Que daí você chega numa Libertadores, numa Copa do Brasil. Você não jogou com o time de cima. Aí você chega lá sem rodagem, sem ritmo de jogo, sem nada. Então a gente usa... O ideal seria dar aquela mesclada, né? Do time Sub-23, ou time de baixo, com o time de cima. Acho que o último grande time Sub-23 foi o de 18, né? Isso, foi. Ele sempre volta. Léo Pereira. Não, não. Eu não lembro quem treinar. Léo Pereira. Lodi e Bruno Guimarães. Saudade, Michel, de você. Trinca aí que deu muito certo, né? Sim. É, não tem o que falar, né? Esse foi o auge do projeto, né? Até o técnico era da básica. O Thiago Nunes. Não era a básica, porque ele veio lá do Veranópolis. Não, não. Mas veja bem, ele começou ali no 23. No sub-20, né? Que história maravilhosa do Thiago Nunes. E tinha vários jogadores também, né? O João Pedro, o Matheus Anjos, o Demetrios. Mas os que vingaram mesmo? Não, eu acho que os caras que estão jogando aí, viraram profissionais, vingaram, né? Sim, mas é um nível acima, né? Mas dessa vez vingou pra valer, né? Jogadores de seleção. Mas vamos dizer, né? Primeira linha, né? Com aquele elenco de 2018, como dizia João Saldanha, né? Até minha avó era minha sogra, sei lá quem era. Mas você tá desmerecendo o Thiago Nunes aí? Não, eu não tô desmerecendo. Eu acho que ele tava no lugar certo, mas não é certo. Aí é muito fácil, né? Tem seus méritos. Isso é sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Tá, e do que vocês veem, assim, da base? Quem é o nome que vocês apostam pra... Eu sou o Dudu. Tá se destacando bastante aí, né? Fale um pouquinho mais sobre ele. Eu acho que ele é um cara, assim, um que é numa posição que a gente geralmente não tem muitos jogadores da base vindo dali, que é o meia criativo, né? Chuta bem, é fordado. E é um moleque que já tá aparecendo nas categorias aí da seleção e tudo mais. Mesmo o Sorriso também, um atacante interessante, né? Que faz gol pra caramba. Tem o Chiquete também. O Sorriso é mais jovem ainda, né? É, os mais jovens. Eu gosto desses dois atacantes, do Sorriso e do Chiquete. O Emerson também, né? Que teve até uma lesão, né? Com dois Emerson. Exatamente. Vai ser marcante, né? Vai ser marcante. Mas tem... Eu sou fã do... A gente tem uma dificuldade ali nas rodadas finais, né? Sim. Nos últimos anos, chega pra decidir e não tem conseguido passar no último gargalo ali. Mas acho que seria legal dar uma oportunidade pra esses meninos aí. Acho que tem a ver com o tipo do técnico também, né? A gente apostou no Filipão pra tentar ganhar Libertadores e com o Filipão a molecada não joga, né? Então não tem... Não interessa. Então não adianta nem achar que é bonito e tentar mostrar estatística pra ele. Com ele não vai jogar nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Que ele foi treinando. E é engraçado que a gente não tá revelando zagueiro, né? E a gente precisa de zagueiro. A gente não tem nenhum zagueiro revelando na base. Pelo menos não que eu tenha visto com grande destaque. E laterais também. Apesar do Vinícius Cauê estar aí já no time de cima, mas ainda não é um cara que convenceu, né? Tá pronto, né? Pra gente seguir nessa troca de ganchos aí, pra você ter jogadores aí da base subindo, a gente vai precisar fazer uma limpa nesse elenco, né? Precisa fazer uma mudança grande. E uma brincadeirinha que eu vou propor aí pra vocês agora. Vende, empresta ou libera? Dos jogadores principais aí pro ano que vem. Eu vou listar aí e vocês dão a opinião rapidinha. Começando com o Bento. Vende? Não. Permanece. Permanece. Com certeza. Permanece, mas a gente sabe que a chance fica... A menos que venha aquela proposta do caminhão de dinheiro, né? Que é... Pode vir, né? O nem, né? Mas não é o que se esperava, né? Eu acho que é uma coisa difícil pro torcedor, né? Mas eu acho que é difícil segurar jogador, sabe? Historicamente é um erro, né? Acaba sendo ruim pra todo mundo, né? Você impede o cara de fazer a carreira dele, você impede a sucessão natural que você... O clube tem que estar preparado pra proporcionar, sabe? E às vezes acontece... Então, é lógico que eu queria que o Bento jogasse 10 anos aqui, fosse ganhar todos os títulos e tal, mas... É uma posição também que a gente tá bem servido, né? Se o Bento sair, a gente sabe que a gente tem outros três grandes goleiros aí. E provavelmente vai ser a maior venda da história do futebol em termos de posição, né? É difícil um goleiro se destacar e fazer muito dinheiro, né? Com uma idade tão baixa. Então, pra ele vai ser uma oportunidade única. Se vier... Se vier... Se vier... Vai ser... Me colocando como torcedor, é lógico que você não quer, mas... A gente sabe que vai acontecer, né? Tem que ter uma empatia com a carreira dele, né? Com certeza. Você não pode querer amarrar ele aqui na perda certa ali, né? Mesmo que esse daí ele fica e fica desmotivado, de repente perde um pouco da... O atleta sempre soube lidar bem com isso, né? Verdade. Então, acho que tava no planejamento ali que ele fosse pra seleção, meio que já se imaginava que ele... Só que não se imaginava que ele se machucasse. Mas acho que... Vai ter outras chances aí, tá? Acho que uma hora ou outra ele vai, né? E acho que, pra quem é velho, né? Eu já falei que eu sou... Vim de longe, como diria o... Quando você é velho, você me sinta mais velho ainda. É... As coisas passam, né? Também... Vamos lá. Tem que desapegar. Próxima posição aí. Os goleiros, eu não vou nem falar das reservas do Bento, mas vamos lá. Lateral direito, Madson. Tem que ficar por falta de opção, na verdade. Mas eu acho que a gente precisa de mais um. Tem que contratar, mas... Mas fica. 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 Concorda? Acho que tem que contratar, né? Eu também acho que contratar. Mas ele fica... Fica como opção. Pra manter... Pra elenco, né? Agora chegou o Bruno lá, tem que ver também. Bruno Pérez. Esse pra mim não fica. É esse que tem que contratar até o final do ano só, né? É esse que tem que contratar até o final do ano só, né? Deve ser salário alto, enfim. Acho que é mais difícil. Kaká, zagueiro, eu não vou falar, porque chegou agora, né? Matheus Silício. Chegou agora e está agradando. Tchau. Libera. Libera, rápido. Já podia... Dá pra liberar já? Zé Ivaldo já vai embora mesmo? Nossa, Deus. Já vai embora. Kaique Rocha. Libera. Libera? Olha, ele tem a chance agora, né? Na reta final aí, né? Mas até agora não vai. Depende dele, depende dele. Mas o Kaká... O Kaká está agradando, né? E é uma personalidade interessante, né? É um cara carismático, né? Acho que libera. Libera? Libera. Pedro Henrique. Voltando da lesão no ano que vem e tal. Vende. Já devia ter liberado ele lá em Montenegro. Porque tinha venda, ele estava pra sair, né? Isso aconteceu. Então, é essas coisas. A venda acontece isso. Se você não vem na hora certa, o jogador pode se machucar, pode acontecer muita coisa. Pra mim, ele tinha que ser liberado bem em Montevideo. O Ekyl, né? Nem ter voltado. O Ekyl. O Ekyl. Não liberaria, Pedro Henrique. Não? Não liberaria. Eu acho bom jogador também. Na média, o futebol brasileiro é um bom zagueiro. Teve seus momentos altos e baixos aí. Os baixos são mais lembrados, mas se ele tiver a oportunidade de seguir a carreira dele, por que não, né? Com certeza. E o general? Tem contrato por mais uma temporada. Encerra aí no fim de 24. Tem que ficar, né? Vai terminar o contrato dele e daí libera, é isso? Não, ele fica pra sempre. Fica pra sempre. Mas não é um problema, é isso também? Aposenta aqui ele. Eu acho que ele tá cansado. Mas você acha que ele vai aposentar já? Eu acho que tá com 35. Pode ser, né? Acho que o capitão do centenário é ele, né? Não tem como não ser. Acho que é um dos... Se não o maior da nossa história, em termos de presença e título, é um cara que representa a torcida. Não tem como liberar um cara desse calibre. Ele tem que aposentar no Atlético. Certo. Certo. Concordo. Concordo com essa afirmação. Próxima posição é que não tem muita discussão, né? O Esquivel que tá jogando titular hoje, né? Tá jogando bem. Tá jogando bem. Esse é o outro que vai ser alvo de cobiça aí. Pode saber. Na janela aí. É um dos nomes que vai... Os outros laterais ele tem, o Vinícius Cauê, da base ainda, foi expulso quando teve a chance. Empresta. O que que se fez? Foi expulso por um VAR, babaca. Foi expulso só por isso, né? Porque não seria expulso. Câmera lenta do VAR. O VAR não dá mais. Aquele mesmo VAR que não deu o pênalti, né? Eu acho que o Vinícius, ele pode ser um cara que pode ser mais bem aproveitado. Talvez um empréstimo dele, né? Dá mais uma rodagem. Uma rodagem, isso. Tem futuro. Tem futuro. A gente não tem um lateral esquerdo. Tem futuro. Tem futuro. Tem muito futuro. E o outro cara da posição, lateral esquerdo, é o Fernando, que teve a lesão, que tava jogando muito bem. Muito bom. Tava jogando muito bem. Acho que... Esse eu investiria nele. Esse eu voltando aí. O cara pra recuperar e ficar no elenco. Vamos passar pro meio campo. Começando no Vitor Bueno, acho que não tem contestação do jeito que tá jogando, né? É o cara pra se tornar um dos pilares aí, se já não é um dos pilares. Tecnicamente, o cara é... Hugo Moura, já deu pra ele ou não? Já deu pra ele. Já deu pro Hugo Moura? Já. Liberaria. Não sei, cara. Ele é comprado pelo Atlético. Ele é do Atlético. Ele pode... Eu sou fã de um volante. Volante, volante. É, volante, volante. É ele, né? É, é único, né? Cumpriu o papel bem, mas acho que pra sequência não... Acho que nessa reformulação que a gente tá fazendo hipoteticamente aí... Isso, acho que não. Vai perder espaço também. Acho que não vai ser aproveitado também. E o Alex Santana? Eu ficaria com ele. Ficaria? Gosto do Alex Santana também, no estilo de jogo. Acho que quando entra, ele tem uma presença muito destacada. É um cara que ajudou muito já o Atlético também. E tem muita bola pra jogar. E tecnicamente ele é diferenciado dos outros volantes. Ele é mais técnico, né? Ele é. A média, né? Não joga muito, é o volante goleador, né? Muito bom. O que você quer mais com o cara desse? Marca bem, chuta bem. Outra questão aí do Vidal. Com a lesão e tal, vai ter, vai retornar? Tem a questão contratual, delay? Eu acho que ele vai ter que ter renovação automática. Automática, mas depois aí... Vai liberar, né? Vai liberar, eu acho. Acho que não dá pra segurar. Ele mesmo já falou que quer ir pro Boca Juniors, né? Falou um monte de besteira. Eu acho que é legal a presença. A Michelle, no nosso primeiro Capcast, ela citou o Lúcio Gonzalez, né? Acho que como presença, é um cara que... É, pra uma Libertadores de Centenário, poderia até ser importante, né? Uma figura assim. Mas a gente tem o Fernandinho. É, também tem isso. Eu acho que a presença do Vidal seria importante, mas o cara tem que jogar também. Não deve ficar. Passando aqui, Christian. Ah, fica, fica, né? Esse é craque. Tem que falar também, né? Eu acho que... Tem que ficar, tem que ser tratado. Se não tiver lesões, aí pode ser a temporada dele. Pode. É uma coisa engraçada, né? Porque as lesões no Atlético são esquisitas. O cara não se lesiona normalmente. O cara se lesiona e fica seis meses fora. Fica um ano. São lesões graves, né? São lesões sempre graves. Não sei se é excesso de carga, enfim. Alguma coisa errada. Denúncia aí, ó. Denúncia. Entra na fisiologia aí, é meio como... Zabelli não tem que falar, né? Chegou agora. Eric. Eu gosto do Eric. Eu gosto do Eric também. Manteria também. Eu acho que é um menino bom, eu manteria. Mas como opção, né? Como titular. Isso. Eu acho que se ele tiver uma oportunidade aí... Ele é um cara que pode ter algum mercado. Ele tem três anos muito regulares e tal, né? Ele já tá há bastante tempo. Ele acho que se surgir alguma coisa pra ele fora... Seria legal ver a carreira dele. Devem liberar. Eu acho que nada contra ele também. Mas também não é o jogador dos meus sonhos, né? Ainda que ele tenha sido importante, o cara faz gol. Ele tem todas as qualidades, mas... Entre ele e alguns outros jogadores ali, tecnicamente, então... Eu quero o melhor pra ele, sabe? Então, se ele tiver uma oportunidade, pode ser uma boa. E pra gente fechar o meio campo, tem o Fernandinho. Acho que todo mundo quer que fique, né? Tem contato só até o final do ano, né? Esperamos que ele fique, né? É inquestionável. É, a gente tá numa esquina do tempo aí que o Fernandinho e o Vitor Rocha estão jogando no mesmo time, né? É. Então, quanto mais tempo durar, isso é melhor, né? Vamos pular pra ataque. A gente já comentou do Marcelo Cirino, né? Tá afastado, não vai ficar pro ano que vem. Um amigo do Renato agora, Thiago Andrade. Não, esse dá pra retroativamente dispensar o cara seis meses atrás, quando veio. O cara deu prejuízo, né? Meu Deus do céu. Eu tô com o Renato nessa. Não precisa falar, né? Não, né? Não deu certo até agora, vamos dizer assim. Vamos falar que não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Até agora não deu certo. O William Bigode deu certo? Cara, eu gosto do William Bigode. Achei ele bom e acho ele tecnicamente diferenciado. É. Eu manteria. Compraria um bitcoins. Compraria. Bitcoinsão, né? Não, não gostaria dele assessorando-me financeiramente, mas enfim, eu ficaria com ele do time. Manteria. Ficaria? Ah, é um grande jogador, né? Um jogador histórico, assim. Mas, acho que sim, acho que vale a pena pra jogos importantes, assim. Tem que ver o que ele quer, né, também, né? Tem que ver o custo do salário, né? Se bem que uma parte do salário dele também vai pra outros dois jogadores lá. Tem que ver que campeonatos vamos disputar, né? Estamos pensando no ideal, né? Sendo a liberadora de grupos. Rômulo, a gente citou antes. E aí, Rômulo? Eu emprestaria o Rômulo. Eu tô entre emprestar e ficar. Eu acho que é um cara que compõe bem o elenco também. Pra ser titular, acho que ainda não é o momento, mas eu deixaria ele no Atlético mesmo. Sem emprestar. Eu tenho uma impressão que o Rômulo é o centroavante que nunca jogou de centroavante, né? Ele sempre joga aberto, na ponta, em alguma arataca que o técnico sonhou, assim, e tal, né? Agora, nunca entrou o Rômulo com a 9, 2 pontos, né? Nunca, nem no sub-20. E lhe ajuda quando entra também, mesmo, acho que, deslocado, né? O Rômulo tem que jogar só em Assunção, né? Cara, certo. Que coisa. E o Pabllo? Eu também jamais liberaria o Pabllo. Mas aí é o coração falando. Esse que termina no final do ano, eu acho que não vai ser renovado, eu acho, né? Por coração, eu jamais liberaria o Pabllo. Eu não liberaria também, acho que ele é um cara importante, um cara de grupo importante. Identificado. Sim. E que só joga aqui. Sandro é um pablista, não? Também, eu virei um pablista com o tempo. Eu tô com o coração mole, né? É justo, é justo. O Canobi, você já falou, né? Que é o canobista, acho que o Canobi evoluiu muito e... Não, e esse não tem como, né? É pra fazer a temporada dele também... Eu acho que sim. Se firmar mesmo e depois... Mas é como o Renato falou, né? Acho que é o jogador mais... Que tem mais mercado, né? Que vai ser mais cobiçado, né? O que usa a pele, são dinheiro em caixa. Vitor Roque, a gente já sabe, né? Já foi, né? Já foi. Infelizmente, mas já foi. E o Arriagada? Gosto dele, cara. Acho que ele precisava ter mais chance. Eu não dispensaria ele. Também mais rodagem manteria ele. Não teve chance mesmo, né? Não teve nenhuma. Ele teve uma que ele entrou e fez um gol de letra. Primeiro toque na bola, gol. De letra. Parece ser um cara promissor aí. É difícil, né? Acho que ninguém sabe se ele aguentaria... Mas aí que era bom. Do tanto o Sub-23... A gente coloca no Sub-23... O Paranaense... Aí sim, se tiver a oportunidade de fazer o projeto dos aspirantes, aí seria... Porque no Chile, recentemente, os jornalistas chilenos mandam mensagem, sabe por que ele não joga? Sim. O que aconteceu com a viagada? Você vê que ele tem qualidade. Ele não é um cara bobo, não. Você não explicou para os caras que está o Victor Rocha? Ele tem uma competiçãozinha aí, né? Na posição. Acho que isso é por aí, né? Porque o cara não joga. Dá oportunidade, né? E para fechar, a gente já falou bastante dele, que é o Cuejo, né? E aí? Eu não dispensaria o Cuejo. Apesar de tudo, eu acho que o Cuejo merece mais oportunidades. Desde que ele pare de falar no Bragantino, né? Acho que não. Não tem problema. É, manteria também. Olha, estou surpreso, hein? Achei que o Cuejo não teria o Cuejo. Mas é um jogador também que tem mercado na América do Sul. Tem. É um cara que se vier a proposta, ele sai. Não vão se envolver em uma troca. É o perfil, né? O Cuejo vai ser parecido se ele sair com o que foi o Cuteran. Não da forma que foi tratado, mas acho que parecido o perfil de negociação. Uma venda, aquela venda, ah, temos que fazer tantas vendas por ano. Exatamente. Vai uma oportunidade de mercado mesmo. Mas deu para ver que o elenco é bom, né, cara? A gente cometeu alguns erros aí na condução e isso faz parte do futebol. Não estou querendo contemporizar nem puxar o saco de ninguém, mas não é um elenco desprezível, pelo contrário. Não, jamais. Então acho que a gente vai ter alegrias ainda daqui até o final do ano. É um elenco bom e mal treinado, né? A gente não falou do Wesley, né? O Wesley a gente já falou muito na primeira edição, né? Mas assim, acho que chegou a unanimidade aí que ele não é o cara, né? Mas e se... Eu não gosto de falar para rebaixar, mas se deixar ele na base? Não, na base sim. Eu acho que ele é para a comissão técnica. Permanente, né? Ele é cara como tal. Como ele é hoje em dia. Eu acho que é justo, né? Não é um cara dispensável. Acho que o Wesley tem ideias muito boas. Mas não é um cara para disputar os libertadores do centenário. Não, não. É um ano especial, né? Cara, tudo pode mudar, né? No futebol. A não ser que ele lhe dere uma arrancada aqui agora. A gente chegue no G2, G1. E o que, né? Então eu não... Tem essa sequência para ele agora, né? Curitiba. Acho que esse jogo com o Flamengo era a chave, sabe? Ele seria muito cobrado se não tivesse vencido o Flamengo lá. E do jeito que venceu, ele... Acho que ele teve noites de sono que fazia tempo que não tinha, né? E essa foi uma vitória, sim. Que foi uma vitória que... Apesar dele, talvez. Mas quando ele interviu no jogo, ele foi bem. Foi bem. Perfeito, amigos. Agora vamos... Estamos nos aproximando já do fim dessa edição do CapCast. Vamos colocar na tela um quadro que a gente vai ter em todos os programas. deu saudades ou deixou saudades, sim ou não? Então a gente vai botar na tela agora imagens de ex-jogadores do Atlético ou ex-dirigentes aí para vocês opinarem se deixou saudades ou não. Se vocês queriam voltar no tempo e tê-los novamente. Vamos colocar a primeira imagem aí, Rogério, por favor. Olha só. A Lambaia. Deixou saudades. Deixou. É um cara icônico também no futebol do Atlético e do Paraná, eu acho. Hoje ele não faria tantos gols de pênalti, né? Não faria mais paradinha, né? Mas era demais viver ele batendo. Capitão aí na faixa. Exatamente. Muito grande figura, né? O jogador que mais vezes vestiu a gloriosa camisa rubro-negro. Deve saudade da juventude, né, cara? Desse tempo maluco, daquela baixada ali. E era uma grande figura. Era o jogador preferido da minha falecida mãe. Olha só. Eu adorava. Ele não fazia só gols de pênalti, ele fazia gols da área, né? Ele fazia. De cabeça. De cabeça também, exato. Vamos lá, próxima imagem. Denis Marques, cara. Denis Marques. O homem dos gols é impossível. Você fazia uns golaços absurdos. Melhor que Berbatov. É o meu jogador preferido na história do futebol mundial. Eu gosto muito do Denis Marques. Eu lembro quando eu estava na escolinha ali, eu queria ser o Denis Marques lá, fazer hang-loos ali. Isso é gênio, né? Isso é muito saudade. Se você fizer uma compilação dos gols dele, você vai ver alguns dos gols da história do futebol. E eu acho que ele jogou num time mais forte da história do Atlético do time 2004. Que foi o time mais injustiçado que merecia ter seus campeões. O próprio 2005, né? Que baita, baita time, né? O cara... Que saudade Denis Marques. E ele barbarizou, né? Ele foi um dos maiores atacantes. Vamos lá, então, para a última. Uma era de grandes atacantes. Última imagem. Da Guberto. Não, esse não. Acho que é o contexto aí que fala. Como jogador, poxa... É triste perder um cara como o da Guberto, né? Acho que dos três foi quem jogou mais. Com certeza. E sem dúvida. O que representou. Conquistou muita coisa também, né? Ele conquistou bastante. Quando ele apareceu, assim, eu pensei, ó, nunca o Atlético nunca teve um jogador tão bom ou tão promissor, né? O da Guberto. Mas uma das grandes brincadeiras de salão, assim, de conversa de boteco, que gera as mais divertidas e instigantes, polêmicas, é... A substituição do da Guberto pelo Denis Marques foi... Melhorou o time ou piorou, né? Difícil falar, hein? É uma questão... Complexo. Mas a visão dele em 2004... Eu acho também que a gente ouviu muito uma parte da história, né? A gente acabou não ouvindo muito a parte dele. Quando ele saiu, foi muito conturbada a saída dele. E a gente acabou comprando aquilo que a gente recebia, mas a gente não sabe também o que aconteceu do lado dele. Não, ele... Mas então, quando ele saiu, o Denis veio justamente pra substituir, né? Sim, sim. E ele era imarcável, né? O jovem da Guberto, em 2003, ali, era uma coisa absurda. Eu... Era liso, né? Era, cara. O primeiro gol dele, com o Evaristo de Macedo, colocando no intervalo a substituição, o gol de cara, já é emblemático, acho que representa bem a da Guberto. O gol que ele fez no... Então, tem uma... Tem alguns momentos da Guberto que deixam muita saudade. E uma coisa que, na vida, a gente vai aprendendo é que ser promissor é uma coisa boa, né? Então, enquanto você é promissor, é bonito. Verdade. Aí, quando você vira uma realidade um pouco opaca, assim, a realidade, ela tira um pouco do brilho das coisas, né? E ainda mais quando ela é tão controversa, conturbada, como foi o evento da saída dele e os anos que se seguiram. Mas eu, nesse cúmputo geral, assim, eu lembro com saudade do tempo que era a grande promessa de uma geração de craques ali, né? Que estava o Fernandinho também. E ele foi um dos caras que mais ganhou o título no Brasil, né? Foi. Esse cara, aonde? São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. Foi ele e foi campeão. Em equipes, em clubes odiosos, mais ganhei. Com essa mensagem, então, de amizade... Um abraçamento, né, com os nossos amigos, gaúchos e mineiros e paulistas. Encerramos, então, essa segunda edição do CapCast. Queria agradecer aos amigos. Estou morrendo de rinite aqui. Porra, rapaz. O ar-condicionado desligou, mas foi um ótimo programa. A gente volta na semana que vem, amigos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Abraço. Grande sábado.